Uma figura internacional que conseguiu os melhores efeitos em São Paulo, ele continua ainda excursionando pelo Brasil, foi o compositor e cantor americano Jack Johnson. Aqui em São Paulo, momentos antes da sua apresentação, ele esteve com a nossa colunista Rebeca Grise. Ele é cantor, surfista, produtor, aos 17 anos foi para a Califórnia estudar cinema e durante a sonorização de um filme descobriu a sua grande vocação, que é a música. Jack Johnson. Oi, Jack, bom te conhecer. Você também. Obrigado. Jack, isso não é o seu primeiro tempo no Brasil? Não, eu já vi uma vez em São Paulo e Rio. Mas esta vez você vai performar em sete cidades. Sim. E eu disse que você disse que o Brasil tem a maior energia que você já viu. É verdade? É verdade, por muito tempo. Você sabe, em maioria das lugares que vamos, a gente está vendo assim, mas no Brasil, na última vez, eles estão subindo e subindo, e clapando sobre a cabeça, e nós não sempre temos isso em todos os lugares que vamos, então foi um pouco emocionante para nós. Você é um tipo de porta aberta. a música de surf. O que você acha disso? Ah, é legal, sim. Eu nunca me considero como ser uma música de surf, mas acho que porque eu cresci muito surfando e coloquei a minha música nos filmes de surf e tudo, me tornou um novo tipo de música de surf, um tipo de base de guitarra acústica e tudo, então é bom. O seu DVD é um grande sucesso por causa da beleza, por causa da qualidade, o espírito. Como foi isso? Como foi produzir uma DVD como esta? A live concerto? Sim, foi legal. Eu não realmente pensei sobre isso, meu amigo só filmaria os shows e eu tocaria como o normal. E eu esqueci sobre isso, realmente, e um pouco de meses depois ele disse, oh, aqui está o filme, e ele me enviou o primeiro corte. Um dos meus melhores amigos é o cara que eu costumava fazer filmes de surf, e agora ele é meu manager. Então, qualquer coisa com filme, ele me ajuda a fazer, nós trabalhamos juntos sempre. Você gostaria de fazer de novo? Sim, é meio estranho ter câmeras como esta pointed a você, sabe, mas você sabe, eu acho. Então, às vezes eu gosto, às vezes eu gosto de sair das câmeras também. considere se você não niez decides. Você gostaria de esperar que você não estar, você acha que você não numa 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 numa... Você gosta de filmes? Eu gosto de filmes, sim. Como você colocou filmes e música? Como você fez no Curious George. Foi divertido, foi uma experiência diferente para mim. Normalmente eu faço filmes de surf, e isso é o que eu estou acostumado. O cartão foi divertido, porque o meu filho mais velho, que era jovem na época, ele estava assistindo os cartões comigo, e eu ia tocar a música, e eu ia fazer isso enquanto eu assistia. Foi uma boa experiência. Eu vou encontrar as coisas que eles dizem que não podem ser encontradas. Eu vou compartilhar esse amor que eu encontro com todos. Nós cantamos e dançamos para as Mães de Mães de Mães. Eu não quero esse sentimento ir embora. Você parece ser um cara muito descansado, um cara muito calmo. Você gostaria de estar em casa com seus filhos, com sua família, do que estar em clubes de noite e partidas? Sim, definitivamente. Eu gostaria de jogar em filmes de noite e partidas. Mas eu gosto de jogar em filmes. Eu quero dizer, é um bom equilíbrio. Às vezes, se eu estou em tour muito tempo, eu quero ir para casa. Mas, quando eu estou na escala, a gente me entra e é muito divertido. Eu amo. Você está planejando fazer um surf em Brasileiras? Sim. Espero. Eu ouvi em Florianópolis, talvez, sejam espalhas. E em qualquer lugar, sejam espalhas, provavelmente, sejam espalhas. E quais são os melhores lugares do mundo para atingir espalhas? Bem, a Indonésia é muito boa. O melhor para atingir espalhas? Sim. Eu moro em Hawaii, então, eu vou dizer, provavelmente, Hawaii também. Sim, é bom. Você mantém uma fundação em Hawaii. E, através de seus shows, você criou fãs para isso. Conte-nos sobre isso. Sim, tem duas fundações diferentes. Uma, em Hawaii, é chamada da Kukua Hawaii Foundation. E é para apoiar a educação ambiental na escola. Então, como jardins de escola, para os filhos para os filhos. E, depois, tem outra, chamada da John Sonohana Charitable Foundation. E isso dá dinheiro para diferentes fundações do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí